Salve, 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 né? Todos aí do meu canal aí, né? Nirvana Tag, né, gente? Então, eu tô aqui com a segunda parte aí, né? Que eu falei pra vocês aí, a primeira parte aí que eu ia tá mostrando, né? As novidades aí do jogo. E agora eu tô entrando aqui, né, gente? De novo aí pra tá mostrando aí, né? Um pouco aí desse conjunto, né, gente? Aí de animação aí dos anos 1970, né, gente? O andar dele aqui é muito da hora. Quanto mais você clica longe, ó, ele faz esse balanço aí muito lindo. Vamos tá abrindo aqui os escaravelos junto com vocês aí, né? Pra tá mostrando aí pra vocês. Vamos clicar um pouco mais longe, né? Pra vocês dão uma olhada ao andar dele, ó, gente, na rapidez. Como é show de bola, né? Eu não sei se vai travar aí, mas suave. Vamos pegar logo aquele lá do rio, ó. O andar dele é muito demais, né, gente? A paradinha dele também. Eu gostei muito desse conjunto de animação, né? Eu vou descansar um pouco aí o da fada e vou tá usando esse aqui. Vamos clicar aqui pra gente pegar logo esse aqui do lago, né? O sentar dele é muito de show de bola, perninha cruzada, é muito show, né, gente? Ó, vamos pegar aqui mais um escaravelo. O escaravelo que eu mais gravei foi esse do rio, gente. Foi o primeiro escaravelo aí quando eu entrei no jogo que eu particularmente aí gravei, gente. Muita gente pergunta aí pra mim, qual foi o primeiro escaravelo aí que você gravou? Eu falei pras pessoas que o primeiro escaravelo que eu gravei foi esse do rio, né? O que eu mais tive dificuldade foi esse que eu tô indo agora, né? Que eu tive um pouco de dificuldade, eu errava muito o local que ele tava, sabe, gente? Então eu... eu tinha um pouco de dificuldade aí, né? Eu tô gravando aqui, tá aqui o meu mascote aqui me olhando, gente. Quem sabe quem é meu mascote é o meu gatinho. Quem não me segue lá no meu estragão, segue lá, que eu sempre tô postando foto um pouco aí da minha vida real, gente. De guste. Segue lá meu estragão lá. Eu tô com alguns inscritos lá, 200 e tal. Às vezes o meu estragão é engraçado, gente. Às vezes eu tô com 200 inscritos, daqui a pouco cai pra 199, depois 220, daqui a pouco desce pra 218. Eu acho que as pessoas se seguem, daqui a pouco descegue. É muito engraçado, né, gente? Não sei se é bug, hein? Ou são as pessoas mesmo que... Deixa eu ver aqui ele andando. Andando é assim. Andando é assim. Correndo. Ah, tá. Correndo eu acho que é na rapidez. Muito show de bola essa animação, gente. Eu achei demais. Achei demais essa animação aí. O andar dele é um dançar mais lento. E o correr dele é um correr mais rápido, ó. Você vê que você tem uma desenvoltura. Ah, tem um baú vermelho aqui, ó, gente. Esses baú vermelhos aí pra quem tá jogando agora, gente. Onde encontra a chave. Ou XP. A gente parou aqui no 10. Esse aqui, ó, gente. Esses caravelos aqui, ó, cortando aí um pouco o que eu tava falando. Eu também tive um pouco de dificuldade pra achar ele. Que ele é bem escondidinho. Né? Aí eu também tive um pouco de dificuldade. Depois eu vou ter que voltar aqui, né, gente. É por isso que eu gosto de começar de lá pra cá. Né? Agora a menina tá ali abrindo os baú tudo errado, né? Eu também, quando eu comecei, gente, eu abri os baú tudo errado. Eu abri os baú, assim, aleatório, né? Eu, eu quando vim aqui na primeira vez no Egito aqui, gente, eu falei, meu Deus, quantos baú. Né? Eu vi aquele 100 ali, eu achava que tinha que abrir 100 baú. Mas eu saí abrindo tudo, gente. Eu vum, vum, vum. E a pouco acabou a chave. Eu nunca passava do zero. Aí depois, né, com o tempo, eu fui, assim, pegando um pouco mais de experiência com o meu filho Lucas. Né? Eu agradeço muito o Lucas, a minha irmã Michelle, né, que... Desculpa o barulho do cachorro da vizinha, gente. Aí, o que que acontece? Aí o meu filho, ele tinha maior paciência comigo. Minha irmãzinha também, Michelle aí, me, porra, me ajudou muito, gente, pra poder... Assim, quando eu entrava, a Cris também, que ela também aprendeu, sabe? E era demais aí. Então, o Lucas, ele teve muita paciência comigo, né? Ele falava comigo assim, ó, vai na frente, pai. Vai na frente que você vai aprender. Eu só pegava o do rio. Aí, ah, tem um aqui, ó, gente. Vamos abrir logo esse aqui pra ver. O que que é? Tomara que seja logo a chave, né? Aham, a chave, ó, gente, de cagada. Opa, essa chave aí, ó, gente, é a chave que abre o grande baú, gente, o grande baú, né? Esses azulzinhos ali, ó, pra quem não sabe, gente, depois que você abre o grande baú, e você acha cinco, né, baús em vermelho, eu acho que eu vou lá no final, gente. O que que você acha? Acho que eu vou lá pegar aquele baú. Eu não gosto de ir, não, porque às vezes é XP. Ela me mandou solicitação, ó, Maria Ana. Eu vou te aceitar aí, Maria. Ninguém sabe o que que eu tô gravando, né, gente? Eu sou um YouTube que eu não sou muito, assim, reconhecido ainda, né, gente? Não sou muito, eu tenho que fazer igual meu irmãozão falou aí, o Cachê Game, que eu tenho que, como é que fala? Fazer parceria, né, gente? Porque você fazendo parceria, gente, você tem um pouco mais de divulgação. Eu vou entrar em parceria com ele, meu amigão aí, né? Começar a botar o link dele aí nos meus vídeos, ele botar o meu no dele, né? Que ele tava até me divulgando, depois ele parou, porque o certo é fazer parceria, né, gente? Um divulgar o outro e tal, né? E aí eu vou perguntar alguém aí que quer fazer parceria. Quem quiser fazer aí, gente, parceria comigo, só deixar aí nos comentários aí, né, pra fazer divulgação aí do meu canal. No canal de vocês aí, que eu vou ficar muito agradecido. E aí também eu faço parceria com vocês aí pra fazer divulgação. Pior que não foi aqui não, né, gente? Agora eu fiquei perdido, eu acho que é no segundo, gente. Passei direto. Vamos lá, eu acho que ali em cima tem um, deixa eu ver. É muito baú, gente. Eu já ensinei uma forma aí. Não é não. Eu já ensinei uma forma aí, gente, de vocês achar os baú, como é que fala, os baú vermelhos, gente. Né, que é pelo, acho que a maioria já sabe, né? Pelo lance da câmera. Você acessa a câmera. Né, gente? Você acessa aí a paradinha da câmera. Vem, meu filho. Prendeu aqui. Vamos lá. Deu uma paradinha ali, tu viu, gente? Uma bugadinha. Aí, gente, você acessa a câmera. Aí tem como você tá achando aí os baús vermelhos, gente. Né, e tem como você tá achando aí os baús vermelhos, pra não tá se impedindo as pessoas. Ah, onde tá a chave? Tem muita gente que te ajuda, outros não ajudam. E é muito legal. Você tá acessando a câmera. Né, gente? E aí achando os baús vermelhos. Então, gente, é isso. Quem quiser aí fazer parceria comigo, gente, pra divulgar o meu canal e eu também divulgar o de vocês aí, colocando sempre aí. Só deixa aí nos comentários, né? Eu vou falar até com o meu amigão aí. O Cachep, ele comece a me... Ele quer fazer parceria comigo e tal, né? Pra eu divulgar o dele, ele o meu. Ele tá fazendo parceria com bastante gente, né, gente? É onde você ganha muitos inscritos, né? Quando você não faz parceria, você... Ah, gente, XP, ó. É por isso que eu não gosto muito de vir pegar os baús, gente. E às vezes eu venho pegar os baús vermelhos e eu não ganho mais tatuagem. Às vezes eu ganho alguma tatuagem nos baús aleatórios, entendeu? E às vezes eu não ganho nada. Mas tudo bem. Quando você chega no nível 10 aí, Chega a 30 mil aí, eu acho que é... É coisa, né? Aí você não ganha mais nada, né? Às vezes que eu acho umas tatuagens, Eu acho algumas coisas nesses baús assim, ó. Às vezes eu acho alguns diamantes. E às vezes eu não acho nada. Pra quem tá começando agora é bom. Ó. Ganhei um avacão, gente. Um avacões. Olha lá, o cara voando. Tá vendo, gente? Ele usando o conjunto da fada, olha lá, ó. Ó, vou matar ele lá. Quero mostrar pra vocês lá, ó. Muita gente me criticou Que eu tava usando o conjunto da fada, né, gente? Ah, o conjunto da fada. Tem muitos homens aí que usam, gente. Aqui, ó. Esse aí, ó. Ah, aqui é um baú. Vamos abrir esse aqui. Poxa, podia ser dinheiro, né? Sacanagem. Cadê ele? Sumiu, gente. Quero ver o nome dele ali. Pra mostrar pra vocês. Tanto faz. A Cris entrou. Tanto faz você usar, gente. É o conjuntinho da fada, entendeu, gente? Caramba, ele é rápido, hein? Olha lá ele. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Ele, ó. Ele tá no nível 7, ó. Já tem o conjuntinho da fada. Vamos ver aqui o perfil dele. Ah, não. Tá 43 o nível dele, ó, gente. Olha. Nossa, gente, ó. Um dia ainda eu chego aí nesse nível aí. 47 aí. Ele é coisa do Quiz. Vamos dar uma curtida aqui. Como é o nome dele? Dimitri Fallin. Nome diferente. Ele joga um ano e 11 meses. Tá vendo, gente? Cris mandou mensagem. Tá vendo? Mas ele usa. Conjunto da fada. Olha o preço da asa dele, gente. 24 mil. Preço da coroa. 1.500. Coroa linda, né, gente? Eu não gosto muito de coroa assim, não, gente. Até a gente fala pra eu comprar coroa. Essas paradas de asa. Num curto. Viu? Muito interessante lá a asa dele, viu? Como vocês veem, gente. Que é unissex. Tanto faz mulher usar, homem usar. Não tem essa, não. De, ah, você vai usar o conjunto da fada. Você é gay, você é isso. É só pessoas ignorantes que falam isso, né, gente? Que não sabem analisar um pouco os fatos, né? Aí gosta de criticar, acha isso uma bobagem. É mais suave. Então, vamos lá, né? Vamos pegar logo o nosso dinheirinho aqui, né? Eu já mostrei pra vocês aqui o andar da nova animação aí pra vocês, né? Pegando os escaravelos. E aí, gente, vamos abrir aqui pra pegar um pouco mais de dinheiro. Meus 200 avacões. Opa, quase cheguei a 8. E é isso. E é isso aí, gente. Depois eu vou fazer um sorteio aí. Um conjunto aí pra vocês, né? Vou juntar um dinheirinho aí. E vou tá sorteando aí, né? Dois conjuntos aí de animação aí de 5 mil. Pras pessoas que são inscritos aí no meu canal, né, gente? Divulga aí meu canal, né? Que a única coisa que eu vou pedir vai ser isso pra fazer aí também, né? Uma troca aí, né? Dou um conjunto de animação. Ganho inscritos. E é isso aí. Vai me seguir na minha, né? Só quem vai participar do sorteio é quem é inscrito no meu canal. E quem segue o meu estragã, que é de gosto. Então é isso aí. Forte abraço aí, né? Antes de um forte abraço, gente, eu vou tá mostrando aqui pra vocês. É a dança. Que muita gente aí me pediu aí pra mostrar a dança. Vamos ver o nome aqui da dança. Eu acho que é 100 mil. Não. Vamos aqui na loja ver, gente. Qual é o nome da dança aqui, que eu esqueci. Os dois danças novas. Vamos botar aqui assim. Essa aqui, que é rio corrente. É rio corrente para ser humano. Rio corrente para ser humano, né, gente? Vamos ver aqui. Rio corrente. Para ser humano. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, que pareceu humano, ó, gente, ó. Pareceu humano essa aí, ó. Vocês podem ver, ó. Tá vendo, gente? E vamos ver aqui agora. É... Rio corrente. Dançar. Vamos ver aqui. Olha aqui. Rio corrente. Para ser humano. Agora vamos botar aqui. Rio corrente, ó, gente, ó. Rio corrente essa aí, ó. Vocês podem ver, ó. Muito show de bola. Ó. E é isso aí. Quem não é inscrito. Se inscreve aí. Solta o dedo aí no like. Compartilha com seus amigos. Quem quiser fazer parceria, é só deixar aí embaixo aí nos comentários. Estamos juntos aí sempre. E é nóis. Forte abraço aí do Diego. E até o próximo vídeo. E aí?